Na manhã desta sexta-feira, dia 31, houve a reinauguração da unidade regional da base do GAP, anexo ao presídio. A equipe atende a região com o fortalecimento do sistema prisional. Temos ainda vinculado a essa base do GAP aqui de Rolim de Moura, Cacoal e Pimenta Poeno, onde nós somamos 50 homens preparados para intervir. Esse aí tem como objetivo de um fortalecimento do sistema prisional para evitar e coibir qualquer ação negativa de distúrbio por facções, o que for. Ou seja, para manter a ordem e a disciplina dentro do prisional. Isso é uma determinação do governo do estado e a gente fortalecer o sistema prisional e evitar que tenha qualquer tipo de rebelião ou motim. O GAP é composto por policiais penais de carreira, que são treinados para manter a ordem nas unidades prisionais e escoltas. Grupo de Ações Penitenciárias Especiais. Ele é um grupo composto por policiais penais de carreira, que tem na sua essência doutrinas, doutrinas da DIPOI, através de cirques, o nosso estado já fez dois cirques, e pelos cursos de qualificação da ESEP. Esse grupo aqui, de Rolim de Moura e Extensão, ele foi criado num curso em 2018. Então ele é bem recente, mas o GAP já é uma realidade no estado. Ele já é de Porto Velho e foi estendido para os interiores. A nossa rotina é basicamente escoltas, intervenções, motins. A gente atua no prisional em tudo que foge da normalidade. Hoje a sede regional atende a três municípios aqui na região, Rolim de Moura, Cacoal e Pimenta Bueno. São 45 policiais penais que fazem um trabalho em conjunto, e que há muito tempo não se tem um motim ou uma rebelião. O GAP, ele é treinado por vários especialistas, instrutores de todo o país. Nós temos hoje o GAP de Rondônia, conhecemos um curso que é denominado como DIPOI, que tem as suas instalações e os instrutores no Distrito Federal. E ele tem essa ramificação, essa instrução por esses especialistas em intervenção que eles já tiveram até fora do país, dando instrução de como intervir em ambiente prisional. Então o grupo, ele tem todo esse preparo contínuo de intervir em ambiente prisional. Também nós dispomos hoje de todos os materiais de ponta, como escudo, granadas. Também temos os gases, que são os sprays, para que em caso de rebelião a gente possa intervir. É um conjunto da obra, não se pode dar o mérito a essa situação de não ter rebelião em motim, só o GAP. Porque o policial penal que está na carceragem, é ele que dá o primeiro embate, ele que dá o primeiro combate. Então se a cadeia lá não tiver controlada a carceragem, seguramente estaríamos toda hora entrando dentro da cadeia e teríamos vários incidentes, é o que não está acontecendo. Mas eu atribuo que a massa carcerária, sabendo que existe um grupo especializado, que dá uma pronta resposta, uma resposta imediata, em tempo bem resumido, isso minimiza muito a ação.